E a dica primeira é essa, se acalme, tente rever o seu conteúdo, fica tranquilo, porque se ficar muito ansioso, pode dar aquele branco na hora da prova e botar tudo a perder. A gente segue hoje falando aqui sobre o Enem, sobre as provas do Enem. Quando chega novembro, todo mundo já está mais ansioso. E hoje nós vamos falar mais sobre a prova de redação, que para começar é a grande vilã de toda a história. Poxa, como é que eu vou fazer uma redação? Como eu vou me concentrar? Como eu vou me lembrar das técnicas? Como eu vou aproveitar o tempo? Como isso? Como aquilo? Muitas perguntas que os estudantes se fazem nessa hora. Para conversar um pouquinho sobre isso, nós convidamos a professora de redação, Letícia Flores, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse momento difícil de tensão. E ela também vai responder aqui ao vivo perguntas de alguns alunos que foram enviadas para a gente aqui no Tarde Nacional. Olá, professora Letícia. Boa tarde. Muito obrigada por sua participação com a gente. Boa tarde, Fátima. Eu que agradeço a oportunidade. E como você bem disse, a ansiedade pode ser a nossa inimiga, mas a redação não é vilã, não. É só a gente rever os conteúdos, ressignificar como a gente olha para a escrita e, claro, praticar. Praticar, eu acho que é a alma do negócio, né? A gente tem que praticar. Não adianta também só ter muitas teorias, muitas formas de como fazer sem aplicar. É a minha opinião, né? Eu sempre estudei assim e, até como jornalista, a gente sempre tem que ter em mente que a prática é que faz o texto fluir, né? Que faz a agilidade, que a gente consegue colocar no papel com mais facilidade as nossas ideias. Então, gente, vamos embora estudar. Professora, para esse ano, a expectativa é de que a prova venha com temas, assim, desses que foram muito comentados durante o ano, desde o ano passado, situações que possam estar ligadas à pandemia. Qual que é a sua ideia sobre a prova para esse ano? Olha, Fátima, nós fizemos, assim, constantemente nós fazemos, liberamos a nossa plataforma do estúdio, temas novos de redação com abordagens diferentes, né? Mas é sempre uma incógnita. É claro que a pandemia afetou todos nós, não é? Então, é muito provável, dessa afetação que todos nós tivemos, é muito provável que algum recorte temático venha desse grande eixo temático que é o que foi a pandemia, né? Está sendo ainda e todos os outros desdobramentos, os efeitos na nossa vida, né? Como que isso se deu frente à desigualdade social presente no Brasil, né? Histórica, mas várias outras questões. De repente, às vezes a gente fica esperando, talvez, um tema relacionado à saúde, né? Mas é possível que tenha um tema com outros desdobramentos em relação à pandemia, sim. A própria saúde mental, acredito que não, porque eles cobraram recentemente, né? Não é descartado, nada é descartado. Todo assunto, todo tema que envolve a sociedade de alguma forma, que se reflete no coletivo, ele é um tema impotencial. Então, eu acredito, sim, que seja possível, né? Que caia alguma coisa, que haja alguma abordagem, que aborde a pandemia, mesmo que de forma periférica, mas a gente não pode ficar preso a isso também, né? Há exemplos daquele tema que ficou, ele foi uma surpresa até para os nossos professores, que foi o acesso à democratização do cinema, não, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com temas que estão fervendo muito, e aí vem a banca e nos propõe uma reflexão um pouco fora, né, da expectativa. Então, o importante mesmo é a gente manter sempre um pensamento crítico, um olhar, um raciocínio analítico, mas também estar abertos, né, a ouvir a opinião das pessoas que nos cercam, não só querer expressar a nossa opinião, né, para poder assimilar, para poder interpretar textos verbais e não verbais, mas também os contextos que nos cercam, porque a prova de redação do Enem nada mais é do que uma oportunidade de a gente exercitar a nossa cidadania. Então, se a gente pensa como cidadão e cidadã em sociedade, a nossa chance de conseguir fazer uma abordagem interessante, produtiva dos dados, dos textos de apoio, é muito maior, com certeza. Professora, o aluno precisa fazer uma redação, uma dissertação argumentativa, em 30 linhas, né, sobre o tema proposto pela banca, e ele precisa se preocupar com cinco competências, né, A gente tem aqui ouvintes que participaram com a gente, que já enviaram mensagens pelo WhatsApp, pedindo algumas informações. Entre as competências estão o domínio da escrita formal, né, da língua portuguesa, a compreensão do tema proposto, qualidade dos argumentos utilizados no texto, e a organização dessas informações de forma coesa, claro, também o respeito aos direitos humanos. Uma das nossas ouvintes, a Ana Beatriz, fez uma pergunta, vamos ouvir. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 21 anos, e minha dúvida é, como fazer uma boa redação no Enem? É uma dúvida bem ampla, né, e a gente vai juntar aqui com a dúvida também da Flávia sobre a redação. Meu nome é Flávia, e eu gostaria de saber qual é a melhor maneira de começar uma redação. É isso, então, vamos tentar responder para as duas? Vamos, vamos sim, Fátima. Bom, a princípio, para fazer uma boa redação no Enem, a primeira coisa é conhecer o gênero textual pedido, como você mesma disse, que é o gênero dissertativo argumentativo, entendendo que ele é composto por introdução, um parágrafo de introdução, de dois a três parágrafos de desenvolvimento, desenvolvimento do quê? Da argumentação, e um parágrafo de conclusão. Então, é uma redação que vai estar entre quatro e cinco parágrafos distribuídos entre as trinta linhas da folha de resposta. Depois de conhecer o gênero, a gente tem que entender que não podemos usar a primeira pessoa do singular, evitar a primeira pessoa do plural também, e interlocução, o que é isso? Dialogar com o leitor. Por quê? Porque isso descaracteriza o gênero dissertativo argumentativo. E o que significa isso? Significa que a gente tem que ser capaz de interpretar a proposta temática, que nos é posta, fazer uma contextualização para poder apresentar essa situação, um problema que você identificou através da leitura e interpretação desses textos de apoio, para poder começar a costurar a sua argumentação nos parágrafos seguintes. Então, já respondendo a segunda pergunta da introdução, existem N maneiras que você pode introduzir o seu texto. Você pode fazer um recorte histórico, você pode trazer uma cena de um filme, de uma série, para poder te ajudar a trazer imagens para o leitor, trazer aquela situação que você quer fazer uma analogia, uma metáfora de forma mais palpável para o leitor, por meio de figuras de linguagem, sem, claro, fugir do gênero dissertativo argumentativo. Mas a gente não pode esquecer qual é o objetivo da introdução. O objetivo da introdução é contextualizar a situação, problema e apresentar a tese. Uma vez que essa tese é apresentada na introdução, voltando à primeira pergunta, o trabalho e o grande desafio é continuar essa argumentação, avançar uma argumentação que vai desencadeando, que vai se desencadeando, vai avançando, mas que ao mesmo tempo continue dialogando com a sua tese e já arrumando lá para a sua conclusão para uma proposta de intervenção, que é a competência 5. É o que é avaliado na competência 5, inclusive, é o diferencial do Enem em relação a outros vestibulares. Entendi. Tomara que a Ana Beatriz e a Flávia estejam prestando bem atenção para pegar essas dicas boas. Professora Letícia Flores, ela está com a gente aqui no Tarde Nacional, tirando dúvidas dos ouvintes e dos alunos que mandaram as perguntas, que não cabem todas num dia, então a gente está separando. Tem uma pergunta aqui da Giovana, ela quer saber como utilizar os textos, eu acho, porque é muito importante isso, né? Tem lá um conteúdo que precisa ser trabalhado, um conteúdo proposto pela banca e saber usar deve ser importante. Vamos ouvir a pergunta da Giovana. Olá, professora. Meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e eu pretendo ingressar em Direito. E eu gostaria de saber como eu posso usar como referência os dados dos textos de apoio. Tipo assim, para tentar usar na redação mesmo. Qual seria a melhor forma para fazer isso? Então. Excelente pergunta, excelente pergunta. Existem também várias formas de a gente usar esses dados, informações, que não só podem estar presentes nos textos de apoio, mas também durante, durante não, né? No transcorrer da própria prova. Antes de a gente selecionar o que nós vamos trazer para a nossa redação e poder entender como nós vamos usar esses dados fornecidos por esses textos motivadores ou de apoio, né? Que nós temos na proposta, é de fundamental importância que você candidata, né? Todas as meninas aqui perguntando, que vocês candidatas e candidatos tenham em mente qual é a sua tese, né? Então, conforme você vai fazendo a leitura da proposta, ao mesmo tempo você a vai interpretando. Nesse processo, você já vai tendo alguns insights de qual vai ser a sua abordagem. Como você vai recortar esse tema e que tese você deseja apresentar. Sabendo qual é essa tese, desenvolvendo um projeto de texto, ou seja, um esqueleto com as suas ideias, você vai poder selecionar esses dados, essas informações presentes, ou mesmo citações presentes nos textos de apoio, que sejam relevantes e coerentes para a sua argumentação. A grande dificuldade é essa. Muitas vezes, as candidatas e candidatos querem forçar a entrada de um argumento, de uma citação, se envolver de forma coerente e coesa essa informação no seu texto. Se você tiver um projeto de texto, tiver muito claro qual é a sua tese, fica muito mais fácil, porque aí você vai selecionar. E quando eu digo selecionar, que concerne a competência 13, inclusive, você não está selecionando apenas o que vai entrar na sua redação, você está selecionando o que você vai excluir. Por quê? Porque uma coisa é coerente mais do que a outra, de acordo com a tese que você vai propor. Então, tendo isso em mente, fica muito mais fácil. E é claro, usar e abusar dos recursos linguísticos, dos recursos coesivos que concernem a competência 4. Para quê? Para que essas informações fiquem bem relacionadas, associadas. Nós precisamos estabelecer relações. Relações de causa e consequência, relação de contradição, relação de conclusão, de alternância entre a sua proposta, a sua tese e os dados que você está trazendo para reforçar essa tese. Então, coerência e coesão, e claro, um projeto de texto bem determinado, no qual você tem a clareza de qual é a sua tese, é o ponto-chave para você conseguir usar os textos de apoio na sua redação. Boa dica é essa. E o que a gente percebe que é claro é que o aluno, o candidato, que domina essa técnica de redação, que tem essa compreensão desses pontos que você falou agora, Letícia, acaba fazendo uma boa redação sobre qualquer tema. Exatamente, Fátima, é isso. A gente, muitos, muitos candidatos, e eu entendo, porque eu me lembro de quando eu era candidata também, nós ficamos muito ansiosos para saber qual é o tema. Mas se a gente leva em consideração essas dicas e observa a sociedade, o nosso papel na sociedade, não importa qual vai ser a temática, nós vamos ser capazes de interpretar e ser coerentes na nossa redação, independentemente de qual seja o tema, muito bem colocado. Agora a gente estava só com as meninas aqui perguntando, vamos trazer um menino também, né? O Rodrigo está aqui com a gente e também mandou uma pergunta. Sou Rodrigo Santos, tenho 18 anos, estou querendo entrar na área de engenharia de software e estou estudando atualmente para o Enem. A minha dúvida é qual é a melhor forma de se realizar uma redação sem perder o tempo principal da prova escrita. Eu acho que essa também é uma angústia, né? Eles ficam pensando, vou gastar muito tempo na redação, não vai dar tempo de fazer o resto. Como é que funciona? Como é que divide esse tempo, professora? Sim. É muito. Essa dúvida em especial, é a dúvida de um milhão, né? Essa dúvida em especial, ela é muito peculiar, porque é muito importante que você que está prestando o Exame Nacional do Ensino Médio tenha também oportunidades de testar o seu timing, o seu próprio tempo. Se for possível fazer simulados, mesmo que sejam simulados online, quer saber mais ou menos qual é a média de tempo que você leva para responder as questões e para fazer a redação também. Se você não tem prática, se você não costuma escrever redações, muito provavelmente você vai acabar gastando mais tempo. Então, a preparação é fundamental para que você consiga reduzir esse tempo no dia da prova. Exercitar o pensamento crítico no dia a dia, como eu já mencionei, também é um exercício fundamental, porque como você vai estar acostumado ou acostumada a refletir sobre situações cotidianas que podem vir a ser temas com certeza, tudo que concerne a sociedade, o cidadão e o coletivo, pode vir a ser abordado por uma temática de redação, você também não vai ter tanto trabalho para acessar esse mecanismo, esse exercício de associação das circunstâncias que concernem essa temática, seja ela qual for. Mas, embora a gente não tenha uma receita prontinha, uma fórmula ou um caminho, um roteiro, um script de como você começar a prova, muitos dos meus alunos e alunas, e eu mesma, costumo aconselhar o seguinte, é uma prova extensa, é uma prova cansativa, é uma prova com 90 questões, mais a redação. Então, o interessante seria você começar já lendo a redação, para quê? Para você já dar os gatilhos para a sua mente, criando, pensando na sua tese, mais ou menos, ah, eu acho que esse dado vai ser interessante para sustentar essa tese que eu pensei, já fazer algum rascunho ali, começar a dar a vida para o seu projeto de texto logo no início da prova, quando você já está com a mente fresca. Mas, para ver ali, eu não quero deixar muito tempo para me perder, deixa descansar as ideias ali que você colocou no seu rascunho, volta para as questões, porque elas podem também, te proporcionar alguma ideia, alguma linha de raciocínio que talvez seja útil para o seu texto, certo? E aí, sempre mensurando o tempo, que ali é uma questão muito pessoal. É muito importante que a gente procure, isso que todos os professores de todas as áreas costumam aconselhar. Começou a demorar muito para fazer uma questão? Pula, pula e vai fazendo as questões que são fluídas para você, que não te desgastam mentalmente, e aí depois você volta para essas questões lá no final da prova, depois de passar a redação para o rascunho, porque a redação realmente é muito importante, a gente tem que priorizar passar a redação para o rascunho, não, para a folha final. Então, essa seria, sim, uma dica generalizada, mas que pode não servir tanto para todas as pessoas, porque cada um tem o seu ritmo, a sua forma de fazer prova, a sua forma de fazer a leitura. Mas seria interessante isso, começar pela redação, voltar para as questões, administrar o seu próprio tempo, saber que tempo é esse, exercitar anteriormente, para não ser um sacrifício e desesperador na hora, ter os insights, e conhecer, né? Isso também é uma forma de lidar, inclusive com a ansiedade. É, eu creio que sim. Agora, a gente tem um minutinho, eu queria que você deixasse uma dica geral, assim, genérica, nesses poucos dias que restam ainda, antes dessa primeira prova, que inclui a prova de redação. O que você recomenda aí para todos os alunos do Enem 2021? Respire fundo. Você já fez um... Você já deu o seu máximo ao longo do ano. Agora é o momento de revisar os conteúdos, mas também de descansar o corpo e a mente. Se for possível, se alongue, se hidrate, comece a cuidar da sua alimentação já agora. Vá bem alimentada, bem alimentado para a prova. Hidrate-se. Tente administrar a sua ansiedade e confia. Confia, porque realmente é um momento estressante para todos os candidatos e candidatas, não é só para você. Mas agora é o momento mesmo de revisão de conteúdos, de escrever os últimos temas, mas não é hora de pirar o cabeção. Então, confiem em si mesmos e si mesmas, porque vai dar tudo certo. Tomara. A gente está aqui na torcida e daqui até o Enem a gente vai falar outras vezes, vamos trazer outras dicas, professora. Muito obrigada, professora Letícia. Eu que agradeço, contem sempre comigo e boa sorte a todo mundo. Nós conversamos com a professora Letícia Flores, professora de redação, trazendo essas dicas super especiais para você que vai fazer o Enem e está com medo da prova de redação. E também está com medo da prova de redação.